Vamos agora acompanhar aquilo que foi destaque pelo Brasil e o Mundo em um minuto, no Giro de Informações. O Brasil, segundo maior exportador mundial de milho do mundo, depois dos Estados Unidos, atingirá o nível recorde em sua safra deste ano. O aumento das superfícies, as condições climáticas favoráveis e o aumento da produtividade fez o país dobrar suas vendas no exterior. O Brasil deverá exportar cerca de 40 milhões de toneladas de milho, em comparação a 20,8 milhões de toneladas no ano passado. O exército russo afirmou hoje que lançou bombardeios em massa em todas as linhas de frente da Ucrânia, depois que as costas de Kiev recuperaram muito o terreno em sua contra-ofensiva. Bombardeios no leste do país, também em Miklóv, Zaporiza, no sul e Kharkiv, no nordeste, foram confirmados pelo governo ucraniano, que reconquistou cerca de 6 mil quilômetros quadrados de territórios. O corpo de Elisabeth II deixou hoje a Catedral de Sangares, em Andiburgo, onde por 24 horas os escoceses puderam se despedir de sua rainha. Oito pessoas carregaram um caixão envolto com estandagem real e uma coroa de flores, na companhia da filha da rainha, a princesa Anne, de 72 anos, para a volta a Londres, onde o corpo de Elisabeth II passará a noite no Palácio de Buckingham. Legenda Adriana Zanotto